E aí pessoal do canal Detec, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou te ensinar a como sair dessa tela aqui a Fastboot do seu celular da Motorola. O meu celular é um Moto G Play, mas vai funcionar em qualquer outro smartphone da Moto Motorola. Bom, sem mais enrolação, eu vou estar explicando para vocês aqui passo a passo, mas eu já peço para você deixar o like nesse vídeo, vou deixar comentários aí embaixo falando o que você achou e também se inscrever no canal. Bom pessoal, é o seguinte, o meu celular está um pouco danificado como vocês estão vendo aqui. Eu até amassei aqui o botão Power, mas ele está funcionando perfeitamente. Ele está muito danificado pessoal. E eu já peço para você deixar o like para mim estar comprando um celular novo aí para mim. Bom, sem mais enrolação, vamos aqui ao passo a passo que é o que interessa. Vocês estão vendo aqui pessoal, olha, tem essa setinha aqui. Olha aqui, se você apertar aqui o mais, as opções vão subir para cima. Olha, se você apertar aqui o menos, as opções selecionadas vão descer para baixo. Está mudando aqui para baixo. Então, o volume mais vai subir as opções, o volume menos vai descer para cima e para baixo. Beleza. O Power aqui, que é o Liga Desliga, vai confirmar a opção selecionada como vocês estão vendo aí. Então, o botão Power, que é o Liga Desliga, vai confirmar. Em muitos celulares da Motorola, para você sair dessa tela aqui, Fetsboot, você vai clicar nessa opção aqui. Você vai deixar selecionado nessa opção bem aqui pessoal. Olha, Boot Water Logs. Você vai deixar nessa opção e aí vai estar pressionando o volume menos juntamente com o Liga Desliga, que é o botão Power. Você vai pressionar os dois ao mesmo tempo para sair dessa tela aqui. Você vai deixar pressionado, aí segurar uns 10 segundos mais ou menos para sair dessa tela aqui. Já no meu celular, eu fiz essa opção aí e não deu certo. Então, qual foi a opção que eu fiz? Eu deixei assim pessoal, olha. Eu deixei selecionado nessa opção aqui, de Start. Eu deixei selecionado nela e aí só apertei aqui o Liga Desliga e o meu celular iniciou. Agora, se você quer somente desligar o seu celular, você vai deixar aqui no Power Off e pressionar o Liga Desliga, que é o botão Power. Agora, sem mais enrolação, eu vou sair dessa tela para vocês aqui, para mostrar para vocês que realmente o passo a passo que está dando certo. Vou deixar aqui no Start. Lembrando, se essa opção aqui do Start não der certo com vocês, aí vocês vão deixar selecionado aqui. Em cima dessa opção que eu falei para vocês agora há pouco. Olha, vocês vão deixar nessa opção aqui de Boot or Other Logs e clicar simultaneamente, ao mesmo tempo, volume menos e o botão Power, Liga Desliga, pressionar por 10 segundos para vocês estarem saindo dessa tela. Eu vou clicar aqui no Start, tá pessoal? Sem mais enrolação, para a gente sair dessa tela. Cliquei aqui em Start, deixei a opção selecionada e vou confirmar aqui. Com o Liga Desliga, o meu celular aparece essa mensagem mesmo, ele está um pouco danificado, como vocês estão vendo aí. Olha aqui, até nessa opção aí, o celular vai iniciar normalmente, já apareceu aqui o símbolo do Google, vai iniciar. E galera, é o seguinte, se o seu Motorola estivesse aparecendo nessa tela de Fast Boot, é porque há algum erro no software dele. Então, você tem que estar vendo aí, algum outro vídeo aí, um passo a passo aí de como resolver esse problema de uma vez por todas, se o seu celular só estiver aparecendo essa opção de Fast Boot, tá? Já iniciou meu celular, pessoal, como vocês estão vendo aqui, tá? Iniciou perfeitamente. Então, galera, não tem muito segredo, né? Se vocês fizerem um passo a passo, como eu ensinei para vocês aí, com certeza vai dar certo. E eu já peço para você deixar o like nesse vídeo, deixar os comentários aí embaixo, me dizendo se realmente deu certo. E eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.